A Bíblia Sagrada está repleta de histórias de casais que, mesmo com todas as dificuldades da vida, venceram as batalhas ao colocarem suas vidas e problemas diante de Deus. Assim, então, tiveram um casamento feliz e abençoado pelo Senhor. No vídeo de hoje trouxemos 4 histórias de casais que nos inspiram ainda nos dias de hoje. Se você gosta desse tipo de vídeo, não esqueça de deixar seu like e se inscrever aqui em nosso canal. Assim você receberá todos os vídeos novos que postarmos. E sendo assim, vamos ao vídeo. Muitos casais, ou a maioria dos casais, alguma vez na vida já discutiram ou vão discutir por algo. É da natureza humana ter pontos de vista diferentes. Porém, muitas das vezes acabamos esquecendo de olhar para as escrituras e tirarmos bons exemplos com os casais da Bíblia. Muitas vezes, na hora da angústia, nem lembramos de nos espelharmos em alguém. Mas a Bíblia é um manual rico e cheio de histórias brilhantes que nos edificam a cada dia se olharmos para ela com vontade de retirarmos boas lições. A Bíblia é cheia de histórias de pessoas que, assim como eu e você, um dia enfrentaram batalhas da vida e venceram por obedecerem a voz de Deus. Por isso separamos as histórias de 4 casais que talvez você possa querer se inspirar para ter um casamento abençoado e feliz. Após a morte de Sara, Abraão, já estando velho, queria que sua descendência continuasse a crescer como Deus havia prometido. Era necessário, então, tomar providências quanto ao casamento de Isaac, seu filho, que ainda era solteiro. Diante disso, Abraão chamou seu servo mais antigo e de grande confiança. Está em Gênesis 24, versículos 1 e 5. Muito provavelmente, Eliezer, ou Damasceno, para encontrar uma esposa dentre sua parentela para Isaac. E assim aconteceu como Abraão havia pedido a seu servo. Eliezer encontrou Rebeca, uma moça formosa e de bom grado aos olhos do Senhor. O amor de Isaac e Rebeca foi um amor terno logo à primeira vista. Se casaram e tiveram um casamento cheio de amor e união. Isaac talvez podia não se agradar de se casar com alguém que nem conhecesse. Afinal, seu pai, Abraão pediu a seu servo para lhe trazer uma esposa ao filho. Nem mesmo Isaac pôde escolher sua pretendente. Mas ainda assim, Isaac soube ser obediente e se casou com Rebeca. Ele a amou e se encantou com sua formosura. Rebeca também talvez podia não querer ir com Eliezer para uma terra estranha. Encontraram um homem que nem conhecia para se casar. Mas ela confiou nos planos de Deus e sempre orou por seu futuro esposo. E tudo deu certo. Quando o amor está nos planos do Senhor, tudo dá certo. Ainda que pareça impossível. Na história de Rebeca e Isaac, vemos a confiança que ambos tiveram no Senhor. E dos mais velhos, Abraão e Eliezer, em fazer a melhor escolha. Hoje em dia, vemos muitos casamentos dando errado por algumas pessoas que não escutaram os conselhos dos mais sábios e não colocarem em primeiro lugar nas mãos do Senhor. Isaac soube esperar o momento e a pessoa certa para se casar. E foi abençoado. Hoje em dia, tem muita gente casando errado por ter pressa e ficar ansioso demais procurando e não confiando em Deus. Que possamos sempre confiar em Deus e em seus planos. Se você procura alguém, ore a Deus e confie, pois Ele já conhece e sabe do seu futuro. Segunda, Abraão e Sara. E por falar em Abraão, não podemos esquecer o casamento lindo e de extrema união entre ele e Sara. A história de amor de Sara e Abraão é linda. Mesmo com toda dificuldade em que passaram, foram fiéis um ao outro e em primeiro lugar a Deus. Vemos na história de Abraão, que Sara sempre esteve ao seu lado. O apoiando e estando presente nas obrigações dele com o Senhor. Tiveram alguns desacertos sim, mas Deus foi misericordioso e abençoou o casal com uma grande descendência. Sara era estéreo e em todo o tempo de casada quis ter um filho. Porém, não conseguia. Mas Deus havia prometido a Abraão que sua descendência seria grande. Sara, talvez por pressa de que se cumprisse a promessa, entregou sua serva H a Abraão. Porém, não devemos nunca querer tentar adiantar ou ajudar a Deus, pois ele não depende de nós para que seus planos se cumpram. E sim, nós dependemos dele. Vemos que Deus abençoou Ismael, filho de Agar e Abraão. Porém, a aliança do Senhor era com Isaac, filho de Sara. Quando Sara completou 90 anos de idade, ela recebeu a promessa divina de que teria um filho dentro de um ano. E assim se cumpriu. Dentro de um ano, Isaac nasceu. Foram muitas as dificuldades do casal. Talvez Abraão e Sara chegaram também a discutirem por essa espera longa e terem um filho. Talvez Sara questionou Abraão sobre Ismael, sobre Agar, sua serva e tantas outras coisas. Mas vemos que mesmo com tudo isso, Deus não deixou de abençoar o casal e cumpriu a promessa de dar-lhes uma grande nação. O que aprendemos com essa história é que nunca devemos querer adiantar ou apressar os planos de Deus. Quando Ele nos promete algo, ainda que demore, ainda que passe anos, se cumpre. Pois a palavra de Deus nunca é em vão. Se Ele te prometeu, espere que vai se cumprir. Se inspire sempre no amor de Sara e Abraão e na fé que eles tiveram em Deus. E que mesmo na velhice viram o milagre acontecer por ouvirem a voz do Espírito Santo. Terceira, José e Maria. Vemos a história mais linda da Bíblia. Os pais de Jesus Cristo. José e Maria foram agraciados por Deus, sendo pais de Jesus. Esse casal enfrentou um grande desafio. Logo no início do seu casamento, Eles tinham de cuidar do futuro salvador do mundo. Fugir de inimigos poderosos e enfrentar as más línguas que zombavam de José. Ao pensar em mal de Maria. Mas Maria e José decidiram pôr sua fé em Deus e confiar um no outro. Juntos enfrentaram os perigos com grande coragem. José não deu ouvidos às más línguas, mas confiou em Deus e soube ouvir Maria. E isso foi fundamental para terem um casamento saudável e sem desconfianças. José sempre cuidou de Jesus e de Maria. Carregou nos braços o salvador do mundo. E esteve presente na família, ajudando e dando bons exemplos. Talvez se eles não tivessem conversado antes, E José ouvido a voz de Deus, Poderia sempre ficar uma brecha para discussões. Mas os planos de Deus são perfeitos. E ele escolheu o casal que sempre o colocou em primeiro lugar nas suas vidas, Para então cuidarem do salvador. Aprendemos com a história de José e Maria, Que Deus precisa ser sempre o centro do relacionamento. Ele dá a força necessária para enfrentar todos os desafios que aparecem no casamento. A fé em Deus dá coragem para não desistir na hora da dificuldade. Aprendemos também que o diálogo faz toda a diferença na vida do casal. Dialogar faz o casal crescer e ser mais unidos. Quando José e Maria passavam por dificuldades, Eles estavam cada vez mais unidos, Dialogando sobre o que era melhor para o futuro deles, Confiando sempre em Deus. Quarta, Esther e Açoeiro Esther era uma moça judia, Criada por Mordecai, E que se torna rainha ao se casar com o rei Açoeiro. Amã, ministro do rei, Queria acabar com os judeus, E sugeriu ao rei a morte de todos eles. Porém, Esther era judia, E com muita sabedoria, Sobe abrir os olhos do rei sobre Amã, Fazendo-o ver que ele queria manipular o tempo todo Para fazer suas vontades e destruir o povo do Senhor. A importante posição de Esther foi muito significativa Para que o plano de Amã, Em aniquilar os judeus, Não tivesse sucesso. Dentre tantas mulheres, O rei Açoeiro foi escolher logo Esther, Uma judia. Isso mostra que Deus tem planos certos Para cada pessoa, E foi através dela que o povo venceu E não foi destruído. Esther ter sido aceita como rainha Foi uma providência divina Para que ela pudesse agir em favor dos judeus. Esther confiou em Deus E soube ter um casamento feliz com o rei, O respeitando e sendo fiel a ele. Por tamanho zelo e obediência a ele, O rei ajudou sua esposa E não destruiu o povo judeu. Aprenda a confiar em Deus e nos seus planos. Ainda que pareça impossível, Deus pode mover montanhas E mudar as situações difíceis da vida Ou do seu casamento. Aprendemos com Esther Que quando o amor é puro e verdadeiro, Deus abençoa a união E tira toda a investida do mal De perto do casal. Amã queria destruir o povo judeu Para que Açoeiro fosse odiado Logo em seguida por todos. Mas com sabedoria, Esther desfez todo o mal Que pudesse recair sobre o seu marido. Devemos sempre orar Para ter tal sabedoria em nosso lar E em nosso relacionamento. Quando fazemos a vontade de Deus E oramos, Deus afasta todo o mal Do nosso relacionamento. Existem muitos outros casais na Bíblia E podemos aprender com eles. Trouxemos apenas quatro, Como exemplo para que você tire Boas lições dessas histórias. Aprendemos com esses casais Que quando colocamos Deus No centro dos nossos relacionamentos, Tudo dá certo. Se você quer ter um casamento feliz E abençoado por Deus, Coloque sempre Deus em primeiro lugar. Assim como fizeram Isaac e Rebeca, Abraão e Sara, José e Maria, Esther e Açoeiro E outros tantos casais da Bíblia. Busque sempre essas pessoas Que inspiram. Ore a Deus E confie em sua infinita bondade. Todas essas histórias Tem algo a nos ensinar Sobre relacionamentos. Cada uma com seus detalhes específicos. Se você gostou desse vídeo, Curta e compartilhe Para mais pessoas serem alcançadas. Deixe aqui também o seu comentário. Ele é muito importante para nós. Inscreva-se no canal. Que Deus possa continuar te abençoando E cuidando do seu casamento a cada dia. Um abraço. Fique com Deus. E até o próximo vídeo.